Trapaholics bitch Antes me diziam sotaque mangope nem para Portugal não bate Não vais ter de suporte vais ter de ser forte Nem consorte niga não bate Diziam que eu era americano mas devia cantar Tipo tu bate sotaque mangope não bate Olha a toquinha com sotaque Olha a toquinha com sotaque Olha a toquinha com sotaque Sotaque mangope não bate Olha a toquinha com sotaque Olha a toquinha com sotaque Olha a toquinha com sotaque Disseram que o meu calão tirava essência Sem isso a música não tem futuro Devia fazer rap puro Algo mais duro Mete a opinião no furo Querem algo mais duro? Ai toquinha rabuda quando o ovo cego ou louva Puxa toques do futuro No botão todo mundo botão Fiz mexer com o guedão Meti raps no chão Tão fazer babalão Querem estar com o bolão Mas na ligação Qual é a sensação? De vocês verem que elas vão onde vocês não estão Elas sabem verdadeiros quem são Pai tua informação Ela tira excelente em literatura Só canta rap em calão Olha a toquinha com sotaque Tátaro rala sem truque Pra ela nova reencarnação do Tupac Também tamo a dar bitch suq Rap trap E ela disse Quer me ver num sci-fi E o nigga baita Eu tou longe de vocês mas vos atinjo O Tito é um sniper Canta aquilo que eu sou otário Numa noite a gastar o teu salário Pra trabalho Pra fazer uma dama de casca Queres parecer um puto do bairro operário E é o vinho da faia Fala sotaque com Beto de Gaia Eu e o Dizzy no Porto A fumar tipo da moneda maia Dizendo a Beti é pra soleira Tamo a fazer a loira ficar laia Mãe dela não quer que ela saia Mas como ela disse oh skinny Skinny sabes que a loira não maia Antes me diziam sotaque mandorne pra Portugal não dá Vais ter suporte Vais ter de ser forte Nem com sorte, nigga não bate Diziam que eu era americano Mas devia cantar a ti pulto Para sotaque mangope não bate Olha Tuguinha com sotaque Olha Tuguinha com sotaque Sotaque mangope não bate Olha Tuguinha com sotaque Olha Tuguinha com sotaque Sotaque mangope não bate Wow, 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 olha a Tuguinha Wow, 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 olha a Tuguinha Wow, 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 olha a Tuguinha Olha a Tuguinha com sotaque Olha a Tuguinha Antes me diziam sotaque mangope nem pop to gun não bate Não vais ter de suporte vais ter de ser forte Nem com sorte niga não bate Diziam que eu era americano mas devia cantar tipo tu pá Sotaque mangope não bate Wow, olha a Tuguinha com sotaque 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 Mãos! Sotaque mangope nem bate Olha a Tuguinha com sotaque Olha a Tuguinha com sotaque Olha a Tuguinha com sotaque Sotaque mangope nem bate O nosso tipo é o tipo que essas minhas quer